Oi meninas, de novo eu aqui e vamos lá então na semana, vou contar pra vocês como que foi a semana 26 e 27 e hoje eu tô com 28 semanas e um dia. Ontem eu completei 28 semanas e entramos pro terceiro trimestre e tô muito, muito feliz e vou contar pra vocês no próximo vídeo como que vai ser, né? Como que tem sido essa semana. Enfim, mas vou contar pra vocês como que foi a semana 26 e 27 e eu também anotei aqui pra vocês. A semana 26 e 27, assim, vai estar um pouco misturado, eu acabei anotando tudo junto, mas na semana 26 e 27 eu tava bem menos inchada e, nossa, eu fiquei até surpresa porque eu achei que eu ia estar inchando, inchando, sempre inchando, porque da minha outra gravidez eu fiquei muito inchada e eu espero que até o final eu não fique tão inchada quando que eu fiquei, meninas, porque eu sofri muito, eu acho assim, quem me acompanhou da minha, da minha, da minha, no meu diário de gravidez, das outras, das outras, da minha outra gravidez, é, viu tanto que eu fiquei inchada e espero que, né, que eu não fique nessa gravidez. Então, é, meninas, eu, 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 eu tava sentindo uma, eu falei agora no outro vídeo sobre o colostro, né, que tava saindo do meu seio e, nessa semana 26 e 27, já tava saindo bem mais colostro, bem mais quantidade, mas não é nada exagerado, assim, de, né, assim, tipo, algumas gotinhas, mas o líquido era diferente, tá começando a ficar meio amarelado, é, então tá ficando aquele líquidozinho mais grosso, quando eu pego, assim, que aperto o meu peito, rapidinho sai, assim, se você ficar apertando, vai ficando saindo, aquele, aquele colostro, então, tá, cada dia mais saindo, mas eu procuro não ficar apertando muito, é, só pra ficar vendo alguma coisa, assim, sai não, às vezes sai normal e eu deixo, é, e com isso eu tava sentindo muitas pontadas nos seios, eu, eu não sei se é porque meu seio tá aumentando mais e tá produzindo mais esse, esse colostro e eu tenho lido alguns sites, né, eu tenho alguns aplicativos, então eles sempre tão, é, me informando o que tá acontecendo durante as semanas e diz que nessa fase 26, 27, 28, né, e eu creio que até o final, é, o nosso corpo começa a produzir, né, um, eu acho que chama lactina, que isso vai ajudar a, 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 tá preparando, né, o seio pro leite, então, por isso que vai sair no colostro e tal, eu não sei explicar direito, mas é, é isso aí. E, nessas semanas também, é, eu tava sentindo, assim, é, mais pressão, lá embaixo mesmo, e até mais inchada, gente, aqui mesmo, bem, tô sentindo, tô sentindo ela mais inchada, é, é como se, às vezes eu sinto umas fisgadas, assim, como se o neném tivesse já encaixando, e, e eu tô sentindo essas dores, e também do lado, assim, embaixo da barriga, algumas, tipo, às vezes eu sinto mesmo como se fossem algumas cólicas, é, aqui e um pouquinho nas costas, e, e também sentindo mais contrações, aquelas contrações de treinamento, né, de Braxton Hips, é, assim, eu tô sentindo mais contrações, a barriga fica mais dura, e eu percebo que, quando eu tenho mais contrações, é quando eu tô mais cansada mesmo, ou quando eu fico muito deitada, ou numa mesma posição, ou, quando eu tô com a bexiga muito cheia, segurando muito xixi, é, eu sinto que vem essas contrações, mas são mesmo as contrações de treinamento, que dura, assim, de 30 minutos a 30 segundos a 60 segundos, e, eu vou confessar pra vocês que, geralmente, essas contrações, elas não, não têm dores, mas, de vez em quando, eu sinto elas virem bem forte, a barriga fica dura, igual, assim, gosta, pega, igual a testa mesmo, a barriga é bem dura, e, e eu sinto uma, uma pressão, assim, uma pressão no, na nuca, na minha cabeça, quando tá dando essas contrações, que, às vezes, eu tenho que parar um pouquinho, assim, é muito estranho, meninas, eu, eu lembro que eu senti isso bem no finalzinho da minha outra gravidez, e nessa gravidez, eu tenho sentido mais, 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 mais forte, mas isso não é todo dia, sabe, assim, eu sinto as contrações bem leves, e, às vezes, eu nem, nem percebo direito, mas eu tenho todo dia, mas essas, essas doloridas, não são todos os dias, é, agora, assim, tá voltando o meu sono, aquele sonozinho, aquele sono que eu tinha nos primeiros meses, eu tô, tá voltando a me dar esses sonos, e, é, eu sinto tanto sono, meninas, quando eu acabo de comer, assim, eu acabo de comer, assim, e parece que, nossa, só falta dormir em cima do prato de comida, e, e eu tenho sentido mesmo que o meu estômago, é, tá bem menor, claro que tá, né, que tá apertando tudo, a barriga crescendo, então, assim, eu sentindo, é, às vezes, eu sinto, assim, que eu, eu como, e eu sinto a comida ficar subindo e descendo mesmo, tipo, um refluxo, e, com isso, a queimação, assim, esse sábado, semana 27, foi um dia que eu, meninas, eu tava parecendo um dragão, assim, não podia comer nada, 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 que eu tava, assim, subindo e descendo, queimando, e eu, não, ai, não tá aqui, eu ia mostrar pra vocês, tem umas, umas, pastilhazinhas, assim, redondinhas, que chama TAMIS, é, ela me ajudou muito, 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 fazia tempo que eu não, eu tinha elas já guardadas, e eu tinha esquecido, eu lembrei dela, tava no armário da cozinha, e eu fui, e chupei elas, meninas, foram, assim, tiro e queda, foi um alívio pra mim, e, é, gente, muito, muito, muita fome, nesse sábado, a minha sogra veio pra cá, e ela fez nhoque, nhoque, não sei se vocês conhecem, o nhoque é doce, que ele é com, com melado, é doce com coco, bem assim, eu tenho mais ele aqui em cá, eu queria tanto, tanto comer, meninas, eu comi só alguns, assim, porque eu tava com tanta queimação, e, deixa eu ver mais, incrível que, que parece, anotei aqui, mas eu, eu tenho sentido isso, que eu tô bem menos chorona, então, assim, tá bem, assim, as minhas crises, mesmo, assim, eu, às vezes, eu, às vezes, semana que eu tô mais chorona, que eu tô mais sensível, outras eu não tô, então, essas duas semanas, eu senti que eu tava bem menos chorona, e, não sei se vocês perceberam, né, na minha voz, esse final de semana, é, meninas, eu comecei a, uma dor na garganta, e, acho que foi no domingo, eu já acordei espirrando, com o nariz entupido, e, com isso, a falta de ar, já tava com falta de ar, tô com bastante falta de ar, essa semana, principalmente, essa semana 27, nossa, eu não posso dormir, deitar de barriga pra cima, eu tenho, nossa, é muito difícil, às vezes, assim, eu posso pegar peso, subir uma escada, eu tô, muito, muito, muita falta de ar, e peguei essa gripe, pra variar, né, mas, assim, eu não tô tomando nada, porque não é aquela, não tá sendo aquela gripe, né, ai, gente, outra coisa aqui que eu notei, eu comecei a sentir a nenenzinha, a, a baby, soluçar, ai, gente, eu lembro que, nossa, eu achava tão lindo, eu cheguei uma vez filmada, da gravidez do Isaac, e ele soluçando, assim, e aqueles, e aquela, bem devagarzinho, que ele, aquele solução, assim, que você sente os movimentos, assim, bem repetitivos, mas, bem no mesmo, mesmo lugar, isso quer dizer que a neném tá solucionando o seu baby, e, eu já falei sobre a climação, sobre o refluxo, e, ela tá mexendo muito, 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 e, eu amo, gente, eu amo quando ela mexe, nossa, e, assim, os movimentos dela, agora, tá bem, assim, gente, parece que eu consegui até, assim, sabe, ela passa, parece que eu tô pegando mesmo nela, ela se arrasta toda, não sei se ela passa o cotovelo, assim, e, ela se arrasta toda, e ela dá umas tremidinhas, assim, assim, é muito engraçado, às vezes eu fico, às vezes eu perco horas, perco, né, eu ganho horas vendo ela mexer, eu fico gravando ela mexer, e, e outra coisa, a gente decidiu o nome da, da, da neném, e o nome dela vai ser Caterine, Caterine significa pura, e foi, assim, gente, eu, eu decidi esse nome já tem muito tempo, mas, assim, o meu marido, acho que ele não, não ficou muito satisfeito com o nome, primeiro ele ficou, achou bonito, aí depois, eu não sei se algumas pessoas foram falando alguma coisa pra ele, ele ficou pensando, tipo, assim, meu cunhado, foi uma graça que meu cunhado teve neném, o neném dele vai fazer quatro meses, então, gente, ele queria colocar o nome do, do, do filho dele de Thor, do filme Thor, e todo mundo ficou, assim, meio que curtindo com ele, brincando, coisa de família, né, então, eu peço que meu cunhado falou alguma coisa pra ele, mas, assim, foi um nome que, assim, eu tava orando, pedindo mesmo a Deus pra falar qual que seria o nome da neném, e teve um dia que, assim, de repente, veio esse nome na minha mente, e eu, quando eu vi o significado, assim, eu, eu gostei tanto, tanto, tanto desse nome, e é um nome que dá pra você falar em inglês e em português, porque em português é Caterine, e em inglês é Caterine, então, pros americanos, ou pra quem tá aqui, né, mais só chamar Caterine, e pra quem tá no Brasil, minha família e todo mundo, é, pode chamar de Caterine, então, pra mim, eu acho lindos dois nomes, e nós excedimos por isso, por esse nome. Então, tá, gente, tá, meu tempo tá acabando, e vou terminar o vídeo e vou mostrar pra vocês a barriga, que já que essa barriga já é de 28 semanas, né, de 7 meses, e ela tá bem grande. Ah, meninas, e minha próxima consulta vai ser semana que vem, e eu esqueci de falar pra vocês do outro vídeo que eu tive consulta com 25 semanas, mas foi só uma consulta bem rápida com o médico, só pra ouvir o coraçãozinho e o tamanho da minha barriga, e foi outro médico que eu vi, então, assim, eu vou mostrar pra vocês a barriga, tá? Ai, deixa eu levantar que eu tô bem, tô bem baixa, gente. Gente, meninas, é de 28 semanas, e minha linha escureceu bastante também essa linha. Então, essa aqui é a Caterine, meninas. Então, tá, um beijo, gente, obrigado por assistir esse vídeo, e que Deus abençoe vocês, gravidinhos, tentantes, é, todo mundo, viu? Um beijão pra vocês, Deus abençoe vocês, até mais, tchau!